Gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Não, o cabelo do salvete, pessoal, não é fumaça. É possível ter consistência em índice somente utilizando o Price Action? A gente já respondeu meio que isso, mas assim, o pessoal tá focado em técnica e não em desenvolver uma mentalidade. As técnicas estão aí pra todo mundo utilizar, pessoal. Quem fez a pergunta foi o... Thiago Itch. Totalmente possível. Qualquer técnica. Qualquer técnica. Mas é possível fazer pelo tempo ruim? É. É possível fazer usando o Renko? Sim, sim. No final é o seguinte, quando você faz, quanto que você tira de dinheiro? Quando você dá errado? Quanto você tá perdendo de dinheiro? É só você botar na balança. Porra, eu faço isso daqui, ó. Eu tô ganhando mil, mas quando eu perco eu tô perdendo dois mil. Ok, qual é o seu índice de acerto? É 50%. Você tá ferrado, essa técnica não funciona pra você, começa a treinar outra. Isso é muito louco porque casa muito com nós três aqui. Por exemplo, o Mago ensinou, o Paco ensinou o Monteiro. Hoje o Paco, lógico, tem o DNA, mas o Paco seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho e o Mago segue no caminho. Eu não conheço, Monteiro, nenhum aluno que opere igual a mim. Essa é a prova que não são métodos que ganham dinheiro, e sim são as pessoas. Perfil operacional, cara. Não existe um único filho da puta que ganha dinheiro que opera igual a mim. Todos eles pensam diferente, tem um negocinho aqui, um ajuste de lá. E as pessoas estão procurando milagre. Não existe milagre. Existe o seu entendimento sobre aquilo. E o seu momento também, né?